E aí quando chegou no fim do ano, o Paulo dizia, você é candidato à reeleição. E ele falou pra mim, Bruno, eu te falei uma coisa com você, cara. Se você continuar no clube, eu não ganho a eleição. Ah, esse foi o motivo de você não ter continuado. Aí eu falei, não, o contrato tá acabando e eu não renovo. Por isso, eu quero o bem do Palmeiras. Caraca! E o bem do Palmeiras é você continuar. É, tanto que ele se reelege antes do campeonato terminar, né? É, e aí... Porque se o Palmeiras cai ali em 14, o Nobre... Não, o Nobre, ele é... Não, não, é que ele é eleito antes. Mas se a votação fosse depois, só Deus sabe o que ia acontecer. Ele é o presidente. Aí eu falei pra ele, não, Paulo, pelo amor de Deus, o Palmeiras precisa de você mais do que precisa de mim. O que eu já fiz, já tá ótimo. Já deixamos aqui, quer dizer, pra mim ficou ruim a imagem, mas o Palmeiras vai se beneficiar muito tempo depois. Caraca! Entendeu? E aí, cara, aí você vê como ele lembra disso, que quando ele ganha a Copa do Brasil dentro do campo, ele agradece a mim.